O estranho caso de Magdalena Zuc Em 2017, a polonesa Magdalena Zuc foi sozinha para o Egito, o que seria uma viagem com o namorado, mas o seu passaporte vencido o impediu de acompanhá-la. No Egito, Magdalena apareceu transtornada em corredores do hotel. Acompanhada do agente de viagem Mahmoud, ela foi a hospitais e aeroporto, mas segundo ele, o comportamento histérico da moça impediu que outros a ajudassem. Por vídeo, o namorado perguntou o que estava acontecendo, e a moça respondeu dizendo a letra M. Alegando não poder falar devido a pessoas que estavam escutando a conversa. Horas depois de volta ao hospital, Magdalena pulou da janela do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos. Teria a turista sofrido um ataque psicótico ou drogada e vítima de tráfico de mulheres? Seria a letra M uma maneira de alertar sobre o responsável? A família não acredita nas autoridades do Egito, que concluíram que ela teria se matado no hospital. Amém.